Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho, Tânia Mutiartes. Vamos para mais uma aulinha aqui. Vamos fazer aqui um caixinho de uva para a gente estar decorando a geladeira. Imã para a geladeira, vocês podem fazer chaveirinho, tá? Então, primeiro eu vou estar usando aqui um papelão para fazer a base, no tamanho de 5 cm. Aqui, ó. E para estar cobrindo o papelão, eu vou estar usando esse tecido aqui, um círculo de 10 cm, 11 cm. Esse aqui ficou com 11 cm. E eu vou fazer o seguinte. Vou passar cola aqui no papelão e colo aqui bem no meiozinho do círculo, ó. E aqui eu vou franzir. Vai ser um imã para colocar na geladeira. Bem fácil e prático de fazer, ó. Vou dar uma dobrinha aqui. E vou estar franzindo ele, ó. Vou franzir ele. Essa agulha aqui está um pouco ruim. Está crespa aqui, ó. Vou trocar a agulha. E volto aqui com ele franzido. Então, voltando, olha. Já franzi, certo? Aqui eu fiz as duas folhinhas, né? Para botar no moranguinho de feltro. E aqui são dois círculos de uns 11 cm e meio. Mas aqui vocês fazem o tamanho que vocês queiram. Estou usando um verde de bolinha de pó ar e um vermelhinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Vocês podem dobrar aqui. Fazer assim. E aqui franzir, encher. Só que eu vou fazer o seguinte. Para economizar. Eu vou cortar aqui, ó. O tecido aqui no meio. Dá para fazer dois moranguinhos de cada cor. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a cola quente. Olha. Vou passar a cola aqui, ó. Pelo lado direito. Bem pouquinho. Juntar aqui as duas partes. Certo? Se quiser costurar, pode dar uns pontinhos. Aí, vou desaveçar. Virar ele, né? Uns chamam de virar. Outros chamam de desaveçar. A gente aqui no Recife tem que costumar falar assim. Desaveçar. E para mim, virar é quando o negócio está assim. E a gente vira para cá. Aí, assim, não. Assim, acho que é desaveçar mesmo. Aí, tanto faz, gente. Tanto faz. O negócio é vocês fazerem aí, tá? Ó, é a mesma coisa nesse. Pronto. Depois de virar, né? Depois de virar aqui, para o lado direito, vocês vão franzir aqui. A mesma coisa faz nesses daqui também, tá? Mas, acho que eu só vou usar dois moranguinhos. Esse aqui eu vou fazer outro. Então, vamos já. Cadê aqui a linha agulha? Vamos franzir, ó. Assim, ó. Franzir. Bem bonitinho. E vamos colocar o enchimento dentro. Vou fazer esse mesmo procedimento no outro vermelhinho. Tá? Não vou fazer ele aqui agora para o vídeo não ficar tão longo. Vai fazendo isso. E aqui, coloco o enchimento. Ó. Coloco o enchimento aqui. Puxa aqui a linha. Olha. E vai arrumando, ó. Pronto. Aqui. Vocês dão um pontinho. Prende bem a linha, tá? Para não se soltar. A mesma coisa eu vou fazer... Olha. Vem com a ponta da agulha e dão uma arrumadinha aqui no morango, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer nesse. Volto já aqui com vocês. Pronto. Voltando aqui, olha. Com os dois. Eu não tenho esse rabo de rato verde. Então, eu vou usar essa cor mesmo, tá? Mas vocês podem estar usando o verde. Ou um outro material aí que vocês tenham. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou passar por dentro... Desse feltro. E vou estar colando. Gente, acho que eu desliguei a pistola aqui. Vem mesmo. Ó. Tá vendo? Cola assim. A mesma coisa esse outro. Passa aqui por dentro. Eu fiz um buraquinho. E cola ele aqui. E... E aqui a gente vai colar no morango. Tá? Vamos passar a cola aqui. Vou estar usando esse mais escuro nesse. Olha. Assim. Deixa eu só a cola esquentar mais aqui. Que eu esqueci. Desliguei a pistola. Pode? Ó. Tá fazendo isso. Nele todo. Tá vendo? Tá vendo? Ó. A mesma coisa esse aqui também. Venho aqui, ó. Vendo aqui em cima. Pronto. Cola mais um pouquinho. E... E agora a gente vai montar ali. Pronto. Feito isso. A gente vai virar aqui o lado. Aqui atrás. Vamos passar cola aqui. E vamos fazer o seguinte. Ó. Assim. Aqui o outro. Cruzando aqui, ó. Certo? Aqui a gente vai colocar um pedacinho de feltro. Pra tá colando o imã de geladeira. Deixa eu só pegar aqui. Então, voltando. Olha que eu vou fazer. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, gente. Podemos fazer um laço assim. Só pra dar mais um charmezinho aqui, tá? Na peça. Deixa eu passar mais cola. Ó. Então, deixa eu fazer um laço mesmo, né, gente? Um laço normal. Ó. Assim. Veja aí o tamanho. Nem tirei a medida. Pra vocês verem como que ficou. Pode fazer isso aqui, né? Desse lado de cá. Não é assim, né? Também. Vou botar esse laço na frente, tá? Eu vou passar cola aqui, ó. Pra tá colando essa parte do feltro. Que é onde a gente vai colocar o imã aqui. Tá? E aqui na frente, eu vou colocar esse lacinho. Então, voltando, meninas. Aqui vocês decoram do jeito que vocês queiram fazer aí, tá? Eu vou colocar esse daqui. Olha. Deixa eu ver se fica legal esse lacinho. Já tinha ele pronto aqui. Aqui um chatom. Pode fazer a decoração que quiserem aqui nesta base aqui, tá? E aqui atrás, vocês colocam o imã. Olha como ficou lindo. Coloca aqui o imã. Eu não achei meu pedacinho de imã ali. Eu vou ver se eu acho. Pra tirar a foto com ele na geladeira. Pra vocês verem como ficou. Mas aqui vocês já estão vendo, né? Olha como ficou lindo. Bem diferente. Não é isso? Eu vi essa ideia lá no Pinterest. Só que eu fiz do meu jeitinho, tá? Tira aqui os fiapos da cola. Pelo amor de Deus. Olha. Dá pra vender uns 5, 7 reais em cima pra geladeira. Vai depender do material que vocês vão usar, né? Até 5 tá bom. Eu acho que tá, né? Olha aí. Tá vendo? Ficou lindo. Gostei. Gostei do resultado. É isso aí. Fiquem todas com Deus. E até a próxima ideia. Gente, eu quero convidar vocês para estarem visitando o meu outro canal. Que é Ideias Criativas. Que é só com reciclados, tá? Vai vir muita novidade no canal também. E visita minhas parceiras de divulgações que eu tenho aqui também. Neste canal da Tânia Multiar. Que eu deixo o link delas na descrição dos vídeos. Certo? O cheiro pra vocês. E até a próxima ideia. Fui. E Deus vos abençoe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.